São Bento do UNA alcançou o novo patamar com a Empreende SBU, uma feira que trouxe oportunidades para empreendedores locais. Na primeira edição, o evento surpreendeu os organizadores e nesta segunda edição, a Prefeitura, através da Sala do Empreendedor em parceria com o SEBRAE, expandiu ainda mais, com o dobro de estandes e uma estrutura ampliada e padronizada, com mais de 60 expositores, área de alimentação, feira de veículos, agricultura familiar, palestras, música e jogos. O evento impulsionou a economia local, gerando um faturamento de mais de R$ 250 mil e promovendo perspectivas de negócios futuros. O sucesso da feira gerou reconhecimento regional e satisfação entre os participantes, alimentando grandes expectativas para as próximas edições, já consolidadas como eventos de destaque com ampla participação. Graças a Deus a gente conseguiu alcançar um público muito significativo e para a gente foi muito positivo, excelente. Amamos a estrutura, o movimento, show de bola o evento. Bem, primeiramente eu quero agradecer a todos os envolvidos nesse evento, estão todos de parabéns. É o nosso primeiro ano aqui e eu só tenho que agradecer. É um orgulho muito grande estar participando, a feira está espetacular, maravilhosa. Tem muita coisa que tem em São Bento e que a gente não conhece, tem muito talento, tem muita coisa boa e a feira está sendo show. Nota 10, organização, movimentação, está tudo muito lindo e muito maravilhoso o evento. Sensacional, superou todas as nossas expectativas. Maravilhoso, participamos da primeira edição e agora na segunda, a perspectiva é muito boa. Eu que agradeço pela oportunidade e estou maravilhada, que feira é essa? Prefeitura de São Bento do UNA com amor e trabalho. Nos quatro cantos da cidade, a mudança já chegou.